só vou me sentir bonita se alguém me elogiar ou então eu só vou seguir o meu sonho se eu tiver pessoas que me apoiem a seguir esse sonho né então assim a gente pra nossa autoestima a gente tem que ter muito forte na nossa mente de que primeiramente é pra uma outra pessoa me achar bonita o suficiente é primeiramente eu tenho que me achar bonita e eu tenho que me achar suficiente então gente é muitos conflitos em relacionamentos é vemos hoje porque uma das partes coloca é o esse peso sobre o outro né o outro tem que estar me elogiando sempre o outro tem que estar é aumentando a minha autoestima sempre mas isso é um primeiramente tem que vir de nós mesmas né então é isso é a gente precisa sem aprender a ter momentos onde só seremos nós com nós mesmos né porque quando morremos é é só nós né é só nós ali então assim a gente precisa sim aprender a ser livre é a viver em sociedade mas também conseguir se adaptar quando isso não for possível então sim é possível ser feliz solteiro é possível ser feliz sozinho mas contanto que a nossa mente esteja preparada para isso né então se você gostou desse vídeo é deixa seu like algum comentário se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e muito obrigada para você que assistiu até aqui beijo e aí